É uma vergonha, né? O árbitro ficar ameaçando os jogadores durante a partida, dizendo que se falar com ele, ele vai dar cartão, que vai deixar fora do próximo jogo. Então, acho que outros jogadores que estão começando agora não falam nada com medo de ficar marcado e todo jogo ele acabar apitando contra. Então, eu como não estou começando agora, nunca faltei com respeito com nenhum deles. Eu simplesmente falei com ele que não era justo ele ameaçar meu companheiro e ele acabou me dando cartão. E eu como não sou moleque, não estou começando agora, eu acho que não é certo e vou falar sim.